Muito importante, muito gratificante, eu agradeço muito a direção do colégio que tomou de conta dessa manifestação por estar dando apoio a nossa família e fiquei sentindo porque não pude participar do problema extra, entendeu? Mas que queria participar, queria. Problema extra, problema meu e não pude participar. Mas fiquei agradecido e vou agradecer mais uma vez o povo que participou dessa manifestação e agradecer primeiramente a Deus e esperar que Deus me dê uma notícia boa do meu... Até agora nenhuma informação? Até agora nenhuma informação, entendeu? Nenhuma informação por... a informação que nós estamos tendo. Até que a última que nós tivemos foi aquela que todo mundo viu que no Piauí nós tivemos naquela lagoa de São Pedro, mas vazia. Não foi satisfatória a informação. Então valeu a pena a manifestação de hoje? Valeu, valeu. Espero que tenha mais outras, entendeu? Agradeço a todos que fizeram, todos que estão orando pela... pela vinda do meu sobrinho. E a qualquer momento espero que ele apareça, entendeu? O que eu falei nos canais de televisão está valendo, entendeu? A oferta de quem der notícia positiva do meu sobrinho está valendo. Todas aquelas ofertas estão valendo. Quais são as ofertas? É uma casa, um carro, uma importância de 10 mil reais. É qualquer coisa que traga a tona de onde é que está meu sobrinho, entendeu? Nós somos pobres, mas nós trabalhamos e vamos lutar para cumprir essas ofertas.